Teve mais uma notícia boa aí para o setor, que foi o pronunciamento do Ministro do Turismo com relação à política de cancelamentos, agora devido à coronacrise, já mais direcionada aos hotéis mesmo, né, Martina? O que você viu sobre isso? Exatamente. A medida provisória, ela avisa os hotéis e cultura, né? É uma medida parecida com a que foi aprovada para a aviação de civil e ele possibilita que os pacotes turísticos sejam devolvidos dentro de 12 meses após esse período de calamidade pública, tá? Ótimo. Lembrando que a medida ainda não foi aprovada, então ela não tem vigência. Então a dúvida de quem já questionou, né, se ela está válida, se já pode solicitar para o booking parar de fazer as cobranças, por enquanto a gente ainda não tem essa aprovação, né? A gente está aguardando. Então é uma grande expectativa de que seja aprovada. E aí eu acredito que vai ser muito bom porque as pousadas vão conseguir ter um fôlego, né, para devolver esses valores. E aí